Olá pessoal, estou fazendo mais um vídeo no meu canal Pessoal, hoje a gente vai jogar Mini Crafts Pessoal, vai ser muito legal Pessoal, estou aqui no Um Tomo Criativo Pessoal, vai ser um jogo muito legal Esse é o meu primeiro vídeo, deixa o like Pessoal, estou muito feliz, eu estou feliz Sem vocês, eu não sabia que tinha esse aplicativo Esse aplicativo é muito legal Pessoal, eu estou construindo essa casa que abandonou nada Eu tenho que fazer muita coisa Ah, esse negócio é muito chato Mas, estou muito feliz É, eu vou acabar de fazer esse negócio Calma aí, deixa o like Deixa o like Deixa o like Eu vou travar aqui rapidinho Aliás, filha, você presta atenção, viu? Para o lugar de...